Música A Prefeitura do Rio inaugurou nesta segunda-feira mais um corredor BRS, ligando o Largo da Carioca ao Estácio. A primeira semana do serviço será de adaptação. Os motoristas que desrespeitarem a fiscalização só serão multados a partir do dia 2 de setembro. O Rio inaugura hoje o sétimo corredor BRS, um corredor que liga o centro da cidade até o Estácio e no mês que vem nós estamos continuando esse projeto, ligando o Estácio até a Praça Sãs Penha na Tijuca. Essa primeira manhã de implementação transcorreu muito bem, o corredor já dá maior fluidez ao transporte, aos motoristas de ônibus, a velocidade da viagem está reduzida e a primeira semana é sempre uma semana de adaptação. Os motoristas estão sendo treinados, os passageiros estão recebendo orientações com relação ao posicionamento de cada um dos pontos de ônibus e o que a gente espera é ao término do primeiro mês obtermos 20% na redução do tempo de viagens, maior conforto para os passageiros. O que é 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 o que Obrigado.